Bom, mas vamos voltar à ginástica mais formal e com um trio de ginástica acrobática. Um grupo feminino composto por Inéca Van Chor, Vully Van Gelder e também por Cate Dumarré. Já o dissemos, os belgas são fortíssimos na ginástica acrobática e este trio é realmente de grande qualidade. E logo a abrir com um triple mortal engrupado. Inéca Van Chor Inéca Van Chor Inéca Van Chor Inéca Van Chor A final obtida no campeonato do mundo pelo grupo feminino português da seleção nacional e também do Acro Clube da Maia. Realmente um resultado excelente e também na competição mundial por grupos de idade. Portugal teve um conjunto de resultados sem precedentes. Realmente um nível crescente da ginástica acrobática nacional com excelentes resultados, com várias finais, algumas medalhas e um título, uma competição mundial por grupos de idade ganha pelo par misto, composto por Rodrigo Matos e Bia.